Esse projeto nasce em 2017 a partir do convite da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, para que o Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de Vila Mariana apoiasse o desenvolvimento de um projeto com uma metodologia inovadora, participativa para plantio de árvores na cidade. A partir de testar uma política pública que está no manual de arborização do município. Daí foi selecionado um quadrilátero, que é uma amostra do tipo de calçada que nós encontramos na cidade, para que ele pudesse ser um piloto para ser replicado nas outras subprefeituras. Estamos hoje plantando aqui o Jardim de Chuva, que foi uma etapa longa do PPAC. plantamos algumas árvores aqui já, na Rua Mauro, na Verdadeza. E hoje é o Jardim de Chuva da Rua das Luvaias. Esse dia de hoje é a culminação de um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. Ele é o ápice desse momento em que a gente passa do plano das ideias e vem para campo, junto com a comunidade, para terminar, para concluir o processo e para dar voz ativa para eles também, no sentido de concretizar esse elemento que está aqui implantado. Nós conhecemos o trabalho do EcoBairro nessa busca de se inserir mais no território. E EcoBairro Vila Mariana tem trabalhado muito com ações no território, como foi o caso do plantio global, onde a gente se conheceu. E aí nós começamos a conversar, a entender quais eram os projetos. E quando a Lara, do EcoBairro, contou para nós desse projeto piloto de arborização de calçada, que era pensado em várias fases, e um sonho dessa fase era fazer um canteiro de chuva, foi onde a gente, como o Sesc, dentro da Educação para a Sustentabilidade, pensou, bom, nós podemos entrar nessa parceria. Porque para os nossos participantes, essa oportunidade de estar num projeto, de aprender num curso como a gente costuma promover, a fazer uma intervenção no espaço público é muito significativa. Então a gente pôde trazer o Guilherme Castanha para promover esse curso, que já foi feito o módulo teórico e agora a implantação prática. A gente se habituou a olhar as ruas, todas impermeabilizadas, com pouca arborização, e enxergando as chuvas acontecendo e alagando tudo como se fosse algo muito normal. E o Jardim de Chuva vem trazer para a gente uma oportunidade de fazer algo que esteja na escala das nossas mãos, para melhorar essa relação, de forma que a água de chuva, então, passa a cumprir o papel que é o natural dela, que é entrar na terra. Então o Jardim de Chuva abre um espaço, porque ele é mais baixo do que o entorno, ele acolhe a água de chuva que, de outra forma, estaria indo embora, e ele retém poluentes também. Então, poluentes grosseiros, físicos e poluentes químicos, inclusive. Ele faz uma melhoria da qualidade da água. Junto com isso, a gente está aprendendo a manejar a água. Não mais só empurrar ela, para ela ir embora e mais rápido, mas a gente criar espaço com a permeabilização, para que ela tenha o tempo de infiltrar no solo. Então, o canteiro pluvial está sendo desenhado, calculado, para cumprir essa função. As pessoas têm na cabeça que a rua é do carro. A rua é o carro estacionar, o carro passar. E deixamos, aos poucos, tirar essa mentalidade, que a rua pode ser melhor. Ela pode ter jardim, pode ter árvore, pode ser mais confortável, mais agradável e mais sustentável. Por exemplo, aqui, nós estamos melhorando a calçada, melhorando a acessibilidade, né? Então, tudo isso é um olhar para as pessoas, né? É fazer mais para que as pessoas se sintam bem e morem bem aqui. Então, a gente está falando de uma microescala pontual, 11 metros quadrados tem esse jardim, mas que, a partir da implantação, numa escala maior, ele começa a trazer melhorias para o corpo d'água, para o rio, que faz parte dessa microbacia que a gente está inserida. É o primeiro passo e a gente espera que isso se expanda para o São Paulo inteiro, outros lugares, né? E é uma semente que vai inspirar muitas pessoas que estão aqui, que têm coletivos, né? E que são de outros pontos da cidade e que vão querer fazer isso no seu bairro. Tudo isso faz parte de uma política pública também, que a gente tem que incentivar, né? O pessoal participar de conselhos para que consigam fazer isso nas suas subprefeituras. Uma vez a gente passando por isso, né? A ideia é ser um facilitador para outros territórios, outras subprefeituras. Estou aqui acompanhando e vendo os moradores das suas casas, das suas janelas, observando esse trabalho e, com isso, quem sabe, a gente acaba alcançando outras pessoas, sensibilizando outras pessoas para a importância desse tipo de engajamento. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri